Dizem que o Oeste foi construído em cima de lendas, contos que ajudam a explicar histórias aterrorizantes demais para se acreditar. Essa é a lenda do Cavaleiro Fantasma. Cada geração tem o seu cavaleiro, uma alma amaldiçoada, que vaga pela terra, recolhendo as almas para o demônio. Há muitos anos, um cavaleiro fantasma foi enviado ao vilarejo de San Venganza para cumprir um pacto de mil almas que pertenciam ao demônio. Mas esse pacto era tão poderoso. E o cavaleiro sabia que não podia deixar o demônio pôr as mãos nessas almas. Então ele fez o que nenhum cavaleiro fez antes. Ele fugiu do demônio. Mas o detalhe das lendas é que, às vezes, elas são reais. Siga pela estrada da fazenda abandonada, até o velho cemitério atrás do chaparral. Vai ver uma cruz invertida na entrada, da casa derrubada onde acontece o ritual. Hora de cair no mal, é o campo irradicórico e funeral. Hora de cair no mal, é o campo irradicórico e funeral. O dia acaba e tudo fica escuro, de repente, sobe o nevo reino que aqui não é normal. O cheiro de escove que domina o ambiente, indica que é chingado o fome e dado principal. Hora de cair no mal, é o campo irradicórico e funeral. Hora de cair no mal, é o campo irradicórico e funeral. A casa grande da fazenda hoje é só ruína, nos campos ao redor você só vê de isolação. Havia uma capela ali no alto da colina, certa noite pegou fogo sem nenhuma explicação. Hora de cair no mal, é o campo irradicórico e funeral. Hora de cair no mal, é o campo irradicórico e funeral.